Eduardo recebeu bom passe, girou, prendeu, ainda ele, entrou na área, foi pro chão, pênalti marcado. Autorizado, Cardos Eduardo correu, bateu, perdeu, mandou pra fora, isolou. Eduardo, o Miguel, camisa número 10. Bom lançamento, colocou na frente pra fazer o primeiro, Murilo faz uma defesaça. Esse é o Miguel, bom passe lá na ponta direita, vem cruzamento na área, a equipe da SEV tentando de voleio. Ia ser um golaço, a bola bate na trave e não entra. O sub-16, autorizado o Miguel, correu pra bola, bateu, defendeu Murilo. Arthur não toma muita distância, correu pra bola, bateu e o gol do craque do futuro, 1x0. Autorizado. João Vitor, de canhota, bateu, gol da SEV, tudo igual, 1x1. Bola ele, camisa número 11, Murilo Caparrós. Se fizer, coloca aqui, pedir Fernandópolis na frente de novo, não tomou muita distância, foi autorizado, correu, bateu e o gol! E um belo gol, bateu bem. Da SEV. Camisa 4 da SEV. É o Daniel. Autorizado o Daniel, correu pra bola, bateu, perdeu, isolou. Mandou, mandou longe. Um pezinho e meio na decisão do sub-16. Na bola, Pietro, camisa número 10. No gol, Matheus. Canhotinho Pietro, autorizado, bateu, gol do craque do futuro, tá lá dentro, 3x1. Não pode errar, se errar, acabou. Correu pra bola, Felipe, bateu, acabou! Gol! Chutou pra fora!